Cara na boa que mereceu uma imagem de drone viu Nunca olhei aqui a cabeça de touro de De uma forma que eu estou vendo aqui agora De capturar algumas timelapses por vídeo Que mereciam uma imagem de alto de drone Ali está o motorzão Só que não é meu não viu galera Música Eita pessoal está começando aqui mais um daily vlog Galera no vídeo de hoje eu vim trazer aqui um box Não sei se vocês já ouviram falar de popsocket É um aparelhinho que fica atrás da capa do celular Para você colocar o dedo Fica enganchado para você tirar selfie Fica até melhor E eu acabei de gravar aqui o final do Max Pen 3 Aí meu pai chegou e me entregou isso aqui Chegou hoje do correio Olha galera compre pelo Mercado Livre Não é propaganda não Mas o site seguro muito tem medo de comprar pelo Mercado Livre Achando de suas compras não chegar em casa Mas aí eles são certos Se a compra não vim Você pode pegar seu dinheiro de volta Então galera eu comprei pelo Azus Azus Comércio de Produções De produto Produções Burro Sabe nem ler Comprei de Mauá São Paulo Então Vamos cortar aqui e ver né Eu comprei dois dele Vamos cortar aqui Devagarzinho Deixa eu botar sobre aqui mais um pouquinho Beleza Vamos ver o que tem aqui dentro Ó Vem com o Opa Aqui galera Popsocket Ó Que vocês dão uma olhada Ele vai servir muito galera Para mim fazer o meu Deli Vlog Para segurar o celular Porque Como eu falei lá no Goiânia A minha câmera deu pau né Não começou a filmar nada Então eu comprei Dois Estava bem baratinho galera Acho que tava 8 reais No Mercado Livre O frete aqui pra cá Que saiu meio caro né Só 22 reais Interior Bahia né Sabe fica mais caro Vamos ver o que tem aqui mais dentro Acho que nada Só Ó O plástico bolha Esse aqui não serve mais pra gente Galera eu tava vendo Isso aqui foi do Youtube Chamado Shonduras Put it at the bottom Like That probably Like that Stick it on And then When you grasp it like this It's easier to type Cause your hands down low Ele é americano Ele usa muito isso aqui Só que o dele lá é É o Smart É o Deixa eu lembrar aqui É o iPhone S O 7S Cara eu tô falando muito errado Então galera Eu queria comprar dele né Só que aí não tem importação pro Brasil E também a demora muito É ficar mais Se tivesse É ficar quase dois meses né Que lá tem a porra da alfandega lá Que sempre demora Trazer as coisas pro Brasil Então eu vou Eu vou cortar Pra testar logo aqui né Vamos ver logo aqui Beleza Vamos ver aqui Opa Aqui Galera esse aqui é produto novo viu Chegando no Brasil Ah ele tem a colher 3M ó Bota pra cá pra você dar uma olhada ó Aqui O que eu queria do Shonduras é porque tem aqui é High five Aquele Toca aqui Tá ligado Bom 5 High Significa Alto 5 Alguma coisa assim Em português Em inglês E eu acho que vai ser bem da hora Ela tinha várias cores Só que eu queria preto pra combinar com a capinha do meu celular E eu quero ver como é que tira isso aqui pra não danificar o produto né Pior que nem demorou muito galera Foi uns 12 dias até chegar aqui em casa Eu achei rápido né Interior Que eu moro aqui na Bahia Em Barra Vocês devem perceber já Que meus vlogs e tudo daqui Tá meio complicado Tá meio pesado aqui Sai caralho Ah porra Tá vendo Aí galera Você coloca isso aqui Só que achei muito curto Ah não Tem mais outro aqui Você coloca aqui ó E tira E tira foto Eu achei muito interessante Bonito também ó Fica fininho Atrás do seu celular Opa Vou explicar Como é que coloca isso aqui né Vamos lá Vou pra frente do espelho Pra colocar isso aqui agora Beleza Então pessoal Tô aqui no número de casa Pra ficar melhor Pra vocês verem né A gravação Ó Tendo com a minha capinha preta Então eu tenho que achar Uma forma aqui De segurar aqui Pra não tampar a visão de vocês Beleza Aqui tá ó O pocket Popsocket É isso o nome que dá E agora Opa Se não cai da minha mão Vamos botar ele aqui ó Eu só vou se prender devagarzinho aqui Galera Galera Eu só vou ajustar mais um pouquinho aqui Daqui a pouco eu volto Dois mil anos depois Ó E aí ficou ó Como vocês podem ver Voltei Fica super fino ó Dá uma olhada aqui Sobre o espelho Ó Acho que por aqui Fica melhor pra vocês Dá uma olhada E vai ajudar muito Pra mim fazer meus vlogs Tô fazendo meu celular Até eu comprar minha câmera Ó Eu puxo aqui o sistema ó Popsocket E Uma coisa nova Acho que ninguém Quase ninguém do YouTube Sabe aqui Segura ó E aqui eu vou falando Pá 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 E E assim eu vou Levando a vida Ficou da hora Ficou bom Pra me segurar ó Na porta do beiro O sol tá rachando De quente Cara Ficou muito bom Ficou melhor do que o tripé E assim eu vou gravando Fica até mais fácil Pra gravar ó Oh Que a minha residência Ó Ficou super bom Maneiro Aqui vai ter Eu comprei dois galera Vamos entrar aqui Pro meu quarto Beleza Deixa aqui a porta E então pessoal Vai ter gente que vai querer Minha família Tô ligado Que minha esposa Vai querer um Por isso mesmo Que eu comprei dois A botar um no meu celular E outro no dela Eu tô ligado Que ela vai querer tudo Eu também tô em dívida Com vocês né Nunca mais fiz um daily vlog Eu tava meio desanimado Pra fazer Tava na esperança Desse popsock chegar Pra mim ter mais comodidade Pra fazer os vlogs Aqui pro canal Ó Meu novo setup Meu novo não Aliás Eu só mudei de local Minha alí Meus jogos Meus controle Meu console Tá aqui atrás de mim Como vocês já viram Tudo né E é isso galera Eu gostei muito De trazer Esse unbox aqui Provavelmente eu vou trazer mais Eu ia fazer do controle Do PS3 Só que aí todo mundo já tem Desculpe Todo mundo já tem Já sabe como é o controle Do PlayStation 3 Eu não quis trazer Pra não ficar aquela coisa Repetitiva Eu quero trazer coisas assim Diferentes Como esse popsocket Deixa eu só pegar ele aqui Ó Eu comprei Ó Ficou melhor Eu comprei dois Esse aqui eu vou deixar guardado Pior Onde é que eu comprei O cara não vende mais Desse bicho aqui Eu tava vendo no anúncio dele Ele colocou De outro modelo Só que não é esse Popsocket A minha sorte Eu comprei dois Ó Se liga só Aqui tem as instruçõezinhas Como eu falei né Não tem Não tem dificuldade Nada E o bom dele Que a cola é 3M Aquela cola de tipo Aquela cola de dupla face Que a gente usa no adesivo de carro Que fica bem Fica bom né Novidade boa aí Dos gringos Que tava vindo pro Brasil Então é isso pessoal Esse foi um vídeozinho rápido Um vlog Espero que vocês tenham gostado E eu vou trazer mais vlog Depois desse popsocket aqui viu Eu vou trazer Porque agora ficou melhor Pra mim gravar E segurar meu telefone Porque as condições não tá boa né Pra comprar uma câmera E minha câmera deu pau Lá no Goiânia Ó o Bob Esponja O Eu esqueci o nome desse personagem Bob Esponja Ó Deu branco aqui O nome é Molusco Patrick Acende Ali Então galera Sem mais delongas Eu vou encerrando o vídeo Sem mais delongas ó O ditado que eu faço isso Nos gameplay Então Já tô falando nada com nada